O canto do negro veio a luz É perto de nós, dos olhos, dos olhos E o bebê que não bateu, quem não sobe do outro Eu quero penetrar o razoável Eu quero ver o seu Eu tenho que cantar Meu amor Eu tenho que ter a morte de você Eu tenho que ter a morte de você Eu tenho que tar uma mão O chão E diz que c Tomorrow O Benz Só tem a negara que faz o nosso Eu tenho que ter a morte de você A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL